Música E o tio vai piscar a luz em você? Você vai assustar? Você não vai assustar? Você já tá menino? Nossa! Você vai dormir em oca rápido, gente! O que é isso? Segura na mãozinha dela. Quer que você dupe? Não, deixa por enquanto. Segura na mãozinha. Bom pessoal, nós estamos aqui. Mais uma dica pra vocês. E levando em consideração aquela história dos retratos, né? Como eu falei pra vocês anteriormente nos outros vídeos. Nós fizemos um ensaio no Parque Sequerolle, que foi o último vídeo que nós fizemos. Mostrando pra vocês que a teoria da luz pra estúdio é a mesma teoria da luz que a gente aplica em áreas externas. Lembrando sempre que em áreas externas você tem um agravante que é a luz natural. Que ela não só ajuda, mas também atrapalha se você não fizer certo. Eu falei pra vocês também, pra levar sempre em consideração, usar a luz do ambiente a seu favor. O que é usar a luz ambiente a seu favor? Use a luz ambiente como luz de recorte pra vocês. Certo? Sempre deixe o sol por trás do seu modelo, do seu casal, da sua menina. Porque você vai ter uma luz sempre muito mais bonita. E hoje nós estamos aqui na casa da minha irmã da igreja, a Marta, fazendo foto da sua netinha. E nós vamos mostrar pra vocês uma luz ampla, tá certo? É um local, uma sala pequena. Como eu sempre falo pra vocês, não interessa o local. O interesse é como vocês iluminam e como vocês fotografam. E vocês já acompanharam aí no início do vídeo o resultado de algumas fotos. Dizeram o tanto que é bonito. Então, não existe aquela necessidade de você sempre transportar a mãe, filho, pra parque, lugares difíceis, às vezes o acesso, pra conseguir uma boa fotografia. Você consegue essa boa fotografia na casa do seu cliente. E isso ajuda muito, porque você tem muito mais opção de roupa pra trocar do bebê. O bebê fica mais à vontade. Se ele tiver fome, se ele tiver sede, ele tá mais tranquilo. Então, eu aconselho sempre. Quem gosta, às vezes, de fazer newborn também, faça na casa do cliente. É melhor do que fazer no seu estúdio. É lógico que você vai perder, às vezes, um pouquinho mais de tempo. Porque o que que acontece? O bebê dorme, o bebê fica cansado. Você vai ter que ficar ali, parado, esperando. Mas é muito melhor você fazer na casa do seu cliente, do que você fazer em um estúdio. Você tem muito mais facilidades. Ah, eu sei que tem gente aí falando, é, mas na casa do cliente nem sempre a gente conhece a iluminação. Nem sempre tem uma luz boa, nem sempre tem uma janela pra iluminar. É por isso que você tem que entender sobre luz, sobre flash. Sobre LED, luz contínua, o que você usar. Você tem que dominar a sua luz pra que, em qualquer lugar, você consiga fazer a sua melhor fotografia. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uns cliques da nossa bebezinha. Ela tá dormindo. Mas dá pra fazer umas fotos lindas. Então, vamos começar a fotografar. Deixa aparecer um pouquinho mais o rostinho dela, por favor. Isso. Pera aí. Aí, ótima, linda. Assim mesmo. Isso, perfeita. Ótima. Assim, ótima. Perfeita. Nossa, tá linda essa foto. Levanta o rosto só um pouquinho você, assim, olhando pra ela. Aí, essa aí. Perfeita. Linda essa foto. Com um sorriso pro soninho dela. Aí. 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 E aí 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 E aí